Bom, aventureiros, estamos acordando aqui já de manhã cedinho, estou um pouquinho mais de gás, eu tô na verdade, eu acho que me... tentando melhorar psicologicamente, porque o cansaço ainda tá permanente, mas eu preciso entrar no clima, tomar um café hoje, eu vou tentar dar mais gás, porque eu tô morrendo, parecendo que a minha bateria estava lá embaixo, mas eu não estava tão lá embaixo, na verdade eu estou lá embaixo, mas eu preciso tomar um café pra ficar no meio, pelo menos, pra gente continuar continuando a aventura. Ali tá o nosso querido amigo caminhoneiro, a gente estacionou atrás de um caminhão, então hoje de manhã, ele falou que ia sair umas 8 horas da manhã, a gente teve que acordar então umas 7 horas, já arrumou meio que a Maria, e a gente vai procurar um ponto que tem internet um pouquinho mais pra lá, no posto de combustível, que tá pra lá, que eles têm internet, wifi liberado aqui, mas não tá pegando exatamente onde é que a gente tá aqui, que é do lado dos banheiros. Então a gente vai ali mais um pouquinho, pra gente poder enviar algumas coisas, abaixo eu poder fazer algumas postagens, e depois a gente vai seguir pra Riachão, vem com a gente aí, a gente vai pegar mais um pouquinho de estrada, são mais 100km até Riachão. Pita, vai pegar os copinhos? Eu vou lá buscar um cafezinho, cortesia do posto. Mas a cortesia é esse copo, Pita, ou esse copinho que jogou fora já? É com... O copinho era esse, ó. Mas é que é, como é que diz? É compatível com o tempo que você utiliza o posto, entendeu? A gente abasteceu, daí pode pegar copinho um pouquinho maior, eu acho. Qual que vai ser a estratégia, Pedro? Eu vou dirigindo o carro até lá... Aí eu pego, encho os copinhos, daí a moça fala, ô moço, não pode ser esse! Daí eu grito, viveu meu mundo afora, vai! Sai correndo! Lá vai a labina de café. Nossa, mas é na cara do voo ali, Pedro. É, baixinha, vai, baixinha. Corre, 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 vai, baixinha. Corre, baixinha, corre, baixinha, vai! Nossa, mas é na cara do voo ali. Corre, baixinha, corre, baixinha, vai! Tá vendo a mão da fora? Vai! A gente tinha que ser mais espertinha, né? Pegar mais rápido. Meu Deus! O bichinho vai encher o café, né? Meu! Vamos ver café. Vai! Corre, Pedro, corre, Pedro. Tá lembrando, Pedro? Nossa, a gente escorreu com esses cafés aqui, vai virar tudo. Vamos embora, aventureira. São 15 quilômetros aqui de estrada de terra Pra até chegar na localização do lugar. É, o céu! Mas, porém, todavia, entretanto, né, Pedro? Essa é uma métrica para pequenos paraísos encontrados. Exatamente isso. Bem, aventureiros! Como vocês acompanharam, aí a gente acabou de chegar, então, no Poço Azul Ecoturismo, Que é o parque aqui no Riachão Onde a gente vai visitar o Poço Azul É óbvio que faz nome Aqui é o parque e tudo mais Que parece ser muito legal E algumas cachoeiras também Onde a mais distante fica uns 600 metros 600, 700 metros pra chegar lá O interessante de tudo isso é ver que nessa secura Agora a gente vai pegar um monte de lagos E tipo águas transparentes Aqui tem todo um complexo Bem bacana, eles tem lanchonete, restaurante Tá bem organizado mesmo E pelo jeito eles tem um fluxo bem legal de pessoas Hoje é segunda-feira e tem bastante gente E ela cedeu a cortesia de almoço pra gente Vai viver no mundo da fora essa aguinha né Tipo Vamos lá galera, aqui começa a trilha ó Ah, falando nisso baixinha Eu acho que lá é fundo Quer levar um bolete? Toda feliz levando os espaguete dela É uma cagona mesmo Feito galera, já tô preparada então Aqui a trilha começa, ela vai toda por um caminho assim ó De madeirinha A gente vai caminhadinho E a princípio segundo ela É bem tranquilo pra... Opa, tava filmando os pés É bem tranquilo pra chegar até lá Toda a trilha é autoguiada Do jeitinho que viveu no mundo afora Adora E bora lá né Porque não adianta eu ficar falando sem conhecer Vamos mostrar Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa cratera que tem aqui já acaba transformando um clima mais ameno do que lá em cima. E a cachoeira não é uma água gelada, é uma água morna. É uma água deliciosa, é muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Beto, qual que é a experiência? É legal. É um lugar controlado pra tentar nadar, perder o medo, sei lá. Pra mim que... Vocês veem, olha só, eu sei nadar, entendeu? Mas eu chego aqui completamente sem fôlego. Então não dá pra eu me aventurar num lugar que eu não tenha domínio, reconhecido o lugar. O lugar com um macarrão e um marido pra pular atrás que eu não precise. Mas o que você achou do lugar? Fantástico. Fantástico. É um mito. Eu queria você num lugar como esse, né? É, muito legal. Ai, ai, ai. Chinelos arrebentados, boas. E aí, né?